Olá João, tudo bem? Olá, olá Sandrinha, tudo bem? Obrigada por teres aceito o nosso convite, sei que estão a ser dias um bocado agitados com o lançamento do cartaz muitíssimo bom do NOS Primavera Sound do ano que vem. Traz aí os nossos gorilas, está tudo em euforia. Está tudo em êxtase, é verdade, finalmente, já tínhamos tentado algumas vezes, tanto para um festival como para o outro, finalmente este ano. Por isso, olha, obrigada por teres tirado um bocadinho para estar aqui connosco nestas nossas conversas que temos andado a fazer aqui em tempos de pandemia e de quarentena. É com prazer, vamos lá ver se estou à altura. Está, oh! Olha, nós já nos conhecemos há uns valentes anos, porque nós aqui de casa já vamos a paredes há 10 anos ininterruptamente. Pronto, o nosso miúdo era miúdo e este ano vai fazer 18 anos, ou seja, já é uma história muito envolvente para nós todos. Não te vou perguntar como é que começaste o teu amor pela música, porque percebendo e olhando para ti e falando contigo, eu acho que ela já nasceu contigo. Agora explica-me como é que uma pessoa de paredes de couro, que é longe dos centros urbanos, em 1993 decide fazer um festival de música diferente. Olha, a minha história com a música começa com a minha avó, que ainda hoje me recordo muito dela, a comprar-me um gravador, nunca mais me esqueço que estou 3 contigo 500 e foi uma fortuna, porque ela andou a juntar para me dar um gravador e a primeira cassete que eu comprei foi do Rod Stewart, ainda me lembro do Die I Think I'm Sexy, ainda hoje é o meu guilty pleasure, é dos artistas que eu gosto, o Rod Stewart. Olha, e dá-lhe excelentes concertos. Pois, sabes que eu nunca vi, já tive para ver duas vezes, infelizmente nunca deu porque tinha outros eventos a acontecer e nunca vi, mas é uma das coisas que eu quero fazer e já prometi a mim mesmo que se não vier a Portugal vou a qualquer país, pelo menos da Europa, vê-lo porque é uma das minhas falhas e é uma pessoa que fez parte do amor que eu tenho pela música, eu sabia as letras do Rod Stewart, todas de cor. Eu tinha um vizinho que punha o High Am Sailing na janela e eu estava em casa a cantar, depois punhei o tema qualquer do Rod Stewart e portanto nem hesitei. Quando tive um gravador, a primeira cassete comprada na feira foi do Rod Stewart, que foi ouvida, me imaginas até a exaustão. Lembro perfeitamente a fita sair e andamos ali com a esferográfica a puxar a fita e ainda ireitá-la porque tocava torta e de vez em quando andava assim um sonzinho mais manhoso, mas começa com o Rod Stewart. Depois, eu muito novo fui trabalhar para a rádio, eu fui trabalhar para a rádio por acidente. Eu tinha um amigo que na altura fazia rádio local, parede-se agora teve das primeiras rádios piratas do país. Esse meu amigo que está no Canadá recentemente, mandou-me por Facebook a minha voz gravada com 35 anos, quase caio da cadeira quando ouvi, não tem nada a ver com hoje, nem a pronúncia, nem a forma de estar, mas começa um bocadinho por acidente. Eu ia, aquilo era numa residencial muito perto da minha casa e eu ia para a rádio e ficava lá a olhar para o meu amigo, ia conversar com ele e com uma inveja enorme, eu adoraria fazer rádio, mas eu era um miúdo de 13 ou 14 anos, obviamente que não me deixavam fazê-lo. Há um dia em que ele vai almoçar e me diz olha, se eu demorar muito tu viras o disco ao contrário, nunca mais me esquece, estava a tocar um vinil do Joe Cocker, viras o disco ao contrário e não fazes mais nada. E portanto estás a ver isto tudo em direto, estás ali a tirar a agulha, viras o disco e tudo a ouvir-se porque eu nem sabia baixar o volume na mesa de mistura. E entretanto o disco acabou, eu estava desejoso que ele demorasse para poder fazer aquilo sozinho e virei o vinil ao contrário e entretanto o vinil toca também no lado B e ele não aparece. Ele não aparece e eu e eu decido meter um tema, um single que estava lá do Spring Floyd, o Another Brick in the Wall e nunca mais me esquece que ligou o diretor da rádio, na altura o Diamantino Fernandes, um ex-inspetor da PIT, uma pessoa figurosa, uma pessoa muito respeitada e do qual tínhamos todos um bocadinho de medo, aquelas pessoas que frequentavam a rádio, a dizer, deixaram o microfone aberto e eu só estou a ouvir crianças aí, o Another Brick in the Wall, como sabes, tem pontos de crianças. E portanto foi assim a minha estreia na rádio, lá expliquei que não, que o Zé que tinha ido almoçar, eu fiquei ali, entretanto tinha que ter outro disco. Lá fui ficando, fui ganhando ali alguma simpatia daquelas pessoas e a primeira frase que eu digo na rádio, nunca mais me vou esquecer, é bom dia, porque eu já na altura tinha sentido crítico e achava que era muito repetitivo a rádio que se fazia, porque era agora estamos a ouvir a Joe Cocker com a faixa, blá blá blá. E então eu preparava esse meu início da rádio, uma pronúncia medonha, como imaginas, mas nunca mais me esquece a minha primeira frase que foi, bom dia, dito meteorologicamente, porque está um belo dia de sol, estamos a ouvir Jean-Michel Jarre, que era o tema, conhecia o meu tema, chama-se, foi um tema do Jean-Michel Jarre, em homenagem à Aeronave Challenger, lembras-te que escreviu o Jean-Michel Jarre, e portanto eu disse alguma coisa fora da caixa para os padrões normais da rádio, portanto não disse só é o Jean-Michel Jarre, disse é o Jean-Michel Jarre, uma música feita em homenagem às vítimas da aeronave, blá 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 blá, e começo a receber telefonemas a dizer quem é que eu era, porque muito bem, disse alguma coisa diferente e depois comecei a ganhar prazer com aquilo, a dar efeméritos, a dar notícias, na altura era o tempo da... da Bravo, do jornal do vídeo sem papel, e comecei assim a fazer o meu percurso, e adorava fazer rádio, adorava fazer rádio, depois a rádio acabou por fechar, mas dediquei-me a rádio até 1991, até entrar na tropa, curioso, eu nunca falei disso com ninguém, que coisa linda, é quase terapia, e até 1991 trabalhei na rádio, depois fui para a tropa, quando vim a tropa ainda tive mais um ano na rádio, a rádio, a rádio fechou depois em Pareto de Cora, e arranchei emprego na rádio de Primeiro Serveira, depois Caminha, mas é aí, em 93, 94, começo a fazer o festival, e porquê começo a fazer o festival? Começo a fazer o festival para já, porque era um amante da música, começou, aliás estou sempre a dizer aos meus concorrentes, entre aspas, como é que é possível quando lhes falo de música, eles já não vêm concertos, eu não consigo, eu tenho que ter tudo, e estou a ressacar, eu preciso de música, o que mais me dá para estar nesta quarentena, nesta quarentena, é precisamente a falta de música, não é? Tenho que ver concertos, música, vou ouvindo-te todos os dias, como imaginas, mas falta-me a viver, falta-me a contemplar olhares, contemplar emoções, portanto estou com muitas saudades de ver concertos, mas então comecei a fazer o festival precisamente porque numa noite em que estavam cá os meus atuais sócios, o José Barreiro, o Filipe Lopes, estava também o Carlos Alves, estava também o Vítor Pereira, que é hoje o presidente da Câmara do Paredes de Cora, estava, enfim, uma série de amigos e fomos ver um espetáculo de fatos numa terra pequena onde nada acontece, tudo é um acontecimento, portanto é um espetáculo de fatos, lá fomos nós, e começamos a conversar, bom, bom era, seria fazer aqui alguma coisa para as pessoas da nossa idade, e eu vou imediatamente falar com o presidente da Câmara, os meus atuais sócios, e alguns de mim me disseram, não, se calhar é precipitado, depois vais, mas eu sempre fui assim, e portanto fui nessa mesma altura falar com o presidente da Câmara, que era o senhor Guerreiro e que tinha como vereador aquele que se tornaria depois o presidente da Câmara, o Pereira do Júnior, e disse, e se fizéssemos aqui alguma coisa para a ver-me tudo, pá, isso era boa ideia, era boa ideia, isto na Praia Folvial da Boa, onde hoje é o Palco de Jás, portanto, os primeiros quatro festivais aconteceram lá, onde hoje é o Palco de Jás, e quando é que queres fazer isso? Eu disse, epá, podíamos fazer para a semana, e fizemos, isto foi numa quarta, parece-me, e fizemos no fim de semana a seguir, portanto foi um festival que foi preparado em nove dias, chamar-me de festival. Então, mas eles embarcaram logo na aventura contigo, a autarquia e tudo? Sim, 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 também já, eu sempre fui o puto adotado no Café Corense, as terras pequenas têm o café, tem o café onde vão as pessoas, e depois, não lhe quero chamar o café mais elitista de Cora, mas na verdade era, era o café onde estavam os advogados, onde estava o presidente da Câmara, onde estava o notário, e eu era o puto engraçado que trabalhava na rádio e que eles achavam muita piada, e eu achava-lhes piada, e era uma pessoa que gostava de aprender e gostava de conversas de adultos, e fui assim um bocadito adotado ali no Café Corense, que era o café de Blarmino, que infelizmente já morreu e que era um amigo, foi para ter já a ideia, uma pessoa bastante mais velha que eu, e quando eu entrei para a tropa, para ficar mais um bocadinho no café, para poder ficar mais um bocadinho no café, eles iam me levar ao porto de propósito de carro, para eu não ir no, para eu ir, porque eu ficava sempre triste, porque tinha que ir para a tropa, e fiz uma tropa, e fiz uma tropa miserável, de quatro meses, cheio de cunhas do presidente da Câmara para poder vir à quinta-feira, estava sempre a receber cartas, hoje posso dizer isto, espero que já tenha prescrevido isto. Já, já prescreveu, com certeza. Mas estava sempre a receber cartas, aliás, na tropa diziam que eu tinha muitos terrenos, porque eu estava sempre a receber cartas da Câmara, porque tinha que ir lá ver o terreno, por causa de passar a estrada, o terreno por causa da construção de não sei das quantas. Muito bom! Portanto, eu vinha sempre, eu vinha sempre, sempre à quarta-feira, e eles iam me levar, precisamente porque eu tinha, porque eu tinha essa tristeza, sempre que chegava o domingo à noite, e o autocarro saía às 20 horas, e eles disseram, então fica mais um bocadinho, e à meia-noite ia me levar, puxava-me o café, e aí ia o Armino, e a Joneca, que hoje é uma referência de Cora, uma adotada de Cora, e eu me levar ao Porto. É muito bom! Lá é eu, todo contente, podia usufruir mais umas horas do Café Forense, porque eu sempre fui muito, sempre fui muito ligado à Cora, sabes? Eu saí de Paredes de Cora há oito anos, há oito anos, saí demasiado tarde, temei manter o escritório em Paredes de Cora, e depois foi quando veio o Primavera Sound e abrimos escritório no Porto, que eu decidi, já era enchevalhado pelos meus sócios, como é que tu consegues estar em Cora sem uma oferta cultural, sem cinema, sem cultura diariamente, e toda a gente sabe que o interior é muito bonito, mas tem essas dificuldades, não é? Quer dizer, não parece que para hoje nem urgência tem durante a noite. E portanto, a partir do momento que tu cresces, tens filhos, começas a pensar nessas coisas. De outra forma. Se calhar era bom as minhas filhas estarem num liceu, se calhar era bom terem acesso a mais desportos, a mais línguas, e foi aí que eu me mudei, mudei-me para Braca, porque estou aqui exatamente entre Paredes de Cora e o Porto. Portanto, eu demoro meia hora ao Porto e demoro meia hora à Paredes de Cora, portanto estou no sítio certo. Mas pronto, foi assim que começou, foi com esse espetáculo de fatos do Coimbra, que serviu precisamente para inaugurar a praia fluvial do Taboão, que não existia como é hoje. Era mata, que, entretanto, o presidente devastou, portanto aquilo foi só, digamos, que limpar o recinto e estava ali aquela pérola escondida. É verdade. Fizemos ali o festival durante quatro anos e há um dia em que aquilo começa, em que a Câmara começa a dizer que era melhor fazer o festival noutro local, porque entretanto as pessoas também queriam ir à praia e aquilo estava a ocupar um espaço privilegiado e tinham toda a razão, e sugerimos então fazer num outro local, que é onde está hoje o anfiteatro, e nunca mais não esquece que tínhamos uma reunião marcada para as dez da manhã, adormecemos todos, tendemos que ter ido com os copos, adormecemos todos, e eu como era o que morava mais perto do responsável da cama, foram-me lá bater à porta a dizer, então está o senhor Cândido lá em baixo, e é preciso ir lá ver como é que se vai fazer o espaço para o festival, e portanto aquele que é hoje um emblemático anfiteatro natural foi uma sorte, foi, foi, ai como é que eu ia dizer, foi uma coincidência tremenda, porque nós nem tínhamos planeado muito bem como é que queríamos o espaço, e entretanto eu tinha ido ver o Imperial ao vivo, o Smashing Pumpkins ao Porto, e eu não sou propriamente alto, como sabes, e eu não consegui ver o palco, e portanto a primeira coisa que me veio à cabeça foi, tem que ser um palco num espaço que dê para toda a gente ver, porque fiquei traumatizado por tentar ver o Smashing Pumpkins e só via a careca do... Tem que ser um espaço democrático, não é? Exatamente, mas depois estava cheio de medo, sabes, aquelas coisas, será que a decisão, começaram logo a entrar caminhões, a tirar terra, será que a minha decisão não foi precipitada, e lá foram chegando as outras pessoas, e lá lhe expliquei, punhamos o palco ali embaixo, tirávamos terra, e a verdade é que, a verdade é que se fez, e hoje é um dos locais mais, mais bonitos no país e na Europa para, para, para ver música. É verdade, olha, quais foram os nomes que levaste na primeira edição, lembras-te? Sim, eu lembro, na primeira, na primeira eu lembro, lembro dos Turbo Junkie, lembro-me dos Gangrena, recentemente alguém encontrou o ex-vocalista dos Gangrena, que era juiz, mandou um abraço a alguém que foi a tribunal, e que falou de paredes de cora, e então o vocalista dos Gangrena, se não era juiz, era delegado do Ministério Público, foi alguém que foi a um julgamento e disse, pá, encontrei uma pessoa que esteve a tocar no primeiro festival, era vocalista dos Gangrena, que é daquelas bandas que toda a gente se lembra, porque ele era muito cabeludo e cantava com a cabeça à roda, que ainda hoje é um exercício que eu não vi ninguém fazer, porque ele cantava sempre assim, portanto, durante todo o concerto e ninguém esqueceu, ninguém esqueceu esse concerto e ninguém esqueceu também o concerto do, já foi na segunda edição, do Paulo Furtado, portanto, o Stereo Boys, porque de repente aparece um dos elementos da banda vestido com a camisola do futebol, Clube do Porto, estamos a falar naquela altura em que o festival ainda era para um público sui generis, não é? Exato. Tanto aparecia a malta que eu falava há bocadinho do Café Corense, como apareciam as pessoas mais idosas, portanto, era um ambiente, era uma mistura muito sui generis. E de repente vejo alguém do Benfica criticar, o vocalista começa a cuspir e a apanhar o próprio cuspo e, portanto, isto chocou assim um bocadinho, chocou um bocadinho as pessoas. Mas a verdade é que eu tenho muito orgulho dos Clube do Corense, porque sempre perceberam um festival e sempre, claro que houve aqueles, eu já contei isto algumas vezes, houve aqueles boatos no início, porque foi numa altura em que também havia alguma violência racial, quer dizer, infelizmente ainda há. Sim, ainda continuo. Infelizmente ainda há, mas na altura dizia-se que estavam a sair camionetas de Lisboa, de sequinetes, e portanto, sabes como são as terras pequenas? Também há sempre alguém em Lisboa que ouviu dizer que… Sim, sim, sim. Então foram falar com o meu pai, veja lá o que o seu filho está a fazer, porque temos informação privilegiada, que vem uma camioneta de sequinetes de Lisboa, claro que a gente não acreditou naquilo, já, felizmente, já pensávamos um bocadinho fora da caixa, porque estávamos no interior, numa terra pequenina, como sabes, mas para a Descora sempre teve assim um grupinho muito interessante, ligado à música, à literatura, à cultura, digamos e portanto, na altura aquilo não nos assustou mesmo, sendo putos, não nos assustou, e não vieram nada de sequinetes, obviamente, eram boatos. E pronto, e correu muito bem, essa foi a edição, provavelmente, que tivemos assim mais de algum, mais de alguma dificuldade, porque era já a terceira edição, a primeira tinha sido uma bandalheira, a segunda, a segunda tinha sido absolutamente surreal porque o concerto era para começar à meia-noite, só para teres uma ideia, começou às 6 da manhã, acabamos o segundo festival todos chateados, depois era preciso desmontar, depois era preciso fazer uma série de coisas e portanto, também aí começou o crivo, digamos assim, aí começou o filtro, nós éramos quase 20 pessoas ou 22 pessoas e portanto, logo aí começou também a haver uma, 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 começamos a ver quem é que, quem é que, quem é que, quem é que está a leca, e portanto começou a sair logo a ver quem iria continuar à frente do festival. E portanto o festival foi crescendo e a memória que eu tenho assim da primeira grande banda nacional foi dos Rawlings Bands, que era uma banda que ainda hoje gosto, quem não se lembra do Liar, que é um clássico maravilhoso. E a Rawlings Bands foi exatamente na primeira edição, no palco principal, tivemos grandes discussões porque de repente era preciso pôr bilhetes à venda e era preciso ter um palco, eu tenho vergonha disto hoje, e era preciso ter um palco que não fosse um palco montado pela Câmara de Madeira, porque entretanto o festival ganhava dimensão. E então a minha preocupação era, bilhetes não, porque senão as pessoas deixam-me vir, e tive uma discussão tremenda com os meus sócios, porque eu, não, mas devo ter bilhetes, senão não conseguimos pagar um palco bom, mas para que um palco bom, então não temos este palco da Câmara? Era, enfim, absolutamente amador, mas era fruta da idade, mas ok, lá fizemos dedos, mas foi, gerou alguma discussão entre nós e correu muito bem. E portanto é a edição que eu me lembro mais de ter um orgulho gigante pelo que estávamos a construir, porque foi quando senti isto, não, isto veio para ficar, isto é um evento que só pode ter continuidade, queiram umas lágrimas a ver a Rawlings Bands, como depois queiram tantas vezes ao longo do festival, eu sou um chorão e gosto disso, eu sou uma pessoa que me emociona com facilidade, e mal de mim quando deixar de me emocionar, que é o que mundo precisa, é de se emocionar mais e pensar mais e espalhar mais solidariedade e mais carinho. Mais amor, é. Olha, naquela altura não se falava muito em marketing, nem em publicidade, nem nada disso. Como é que vocês faziam chegar a palavra do festival? Ou seja, como é que publicavam, publicitavam o festival, como é que ele chegava às pessoas? Que é para vocês não ficarem só limitados ao pessoal da terra, não é? Não, tu sabes que nem na internet havia, não é? Nada, nada! Estamos a falar de internet, não havia telefone, quer dizer, as primeiras edições do festival foram feitas, eu a trabalhar na rádio, a receber uns míseros 40 pontos, que serão hoje 200 euros, e o diretor da rádio a cortar metade do ordenado, porque dizia que eu prestava tudo em telefone a contratar bandas, portanto, as primeiras edições foram assim, depois passámos para o café, que é hoje o café Chapas. Entretanto, o passo de contratar bandas para a rádio, eu, o Nuno Ferro, o Jó, o Filipe, passámos de o fazer da rádio para o café, que é hoje o Chapas Bar. E, portanto, estás a ver aquelas máquinas, que hoje são uma raridade, são peça de museu, mas havia umas máquinas que contavam os piúdos, os impulsos, portanto, mas na altura chamavam-se piúdos. E, portanto, havia sempre aquela pressão, estás ali a contratar uma banda, lembra-me perfeitamente de estarmos a ligar para os turbojank, e sempre ali alguém a dizer, é pá, depressa porque já gastaste sete piúdos. E cada piúdo custava, sei lá, cinco cêntimos, três cêntimos, na verdade, éramos todos... E, entretanto, depois compramos um cartão e fomos para a cabine telefónica, de Paredes Cora, e começamos a fazer as contratações lá da cabine telefónica, mas foi um início muito bonito, e a forma de comunicar era essa que eu dizia, era uma forma genuína, porque tínhamos grande prazer, imagina o que é hoje um mupi, nós costumamos dizer, fomos nós que inventamos os mupis, na altura não havia mupis, e nós tirávamos fotocópias e colávamos umas nas outras para fazer o cartaz o maior possível. E depois tínhamos um amigo, que é o Carlos Alves Loureiro, o nosso querido Loureiro, não o que tem aquele café, mas outro Loureiro, que é um dos nossos melhores amigos, que tinha, o pai tinha uma empresa de construção civil, e ele tinha acesso às carrinhas do pai, e portanto íamos numa carrinha dele, fazíamos nós a cola, comprávamos um pó, misturávamos com água, levávamos pincéis, e lá íamos nós, pelo distrito, pelos lugares mais recónditos do distrito, colar os cartazes para promover o festival, sempre em cima da hora, tipo 15 dias antes, mas foram momentos muito bonitos que recordamos com alguma frequência. Ainda ontem o Jó dizia que pegava na carrinha dos atores de sangue, que eles nem prestávamos a carrinha, para ir distribuir bilhetes pelos postos de turismo, porque era na altura que os bilhetes só se vendiam nos postos de turismo, portanto não havia FNAC, não havia nada. Nada, nada, nada. E portanto é, sabes, foi um início muito puro, muito bonito, sim. Olha, e quando é que se deu o crescimento do festival? Olha, o crescimento do festival, eu acho que foi a partir de 1997, mas quando eu senti que já não havia... Volta a dar. Volta a dar, quando eu me apercebi que havia um monstro bonito, mas que era preciso alimentar, porque o festival andava sempre ali no limite, ora se pagava, ora dava um bocadinho de prejuízo, ora dava um bocadinho... Foi em 1999. Em 1999, com Wanda Wipes, com Lamp, com Suede, com uma série de sneaker pimps, uma série de bandas que na altura tinham muito sucesso em Portugal, conseguimos esse cartaz e foi aí que se deu a primeira grande enchente, estamos a falar numa altura, em que a venda antecipada era só no distrito e quando muito no Porto, e portanto tu não sabias as pessoas que tinham de Coimbra, que tinham de Lisboa, que tinham de Portimão, que tinham de Leiria, e de repente começam a chegar autocarros, que também não estavam organizados. Tu hoje tens um sistema de transporte organizado e portanto sabes as pessoas que vêm, mas na altura não o sabias e portanto acho que foi para aí a terceira ou quarta vez que chorei com o festival. E precisamente de repente começa a chegar tanta gente e nós começamos a olharmos para os outros, onde é que nós vamos meter esta jantoura? Portanto nós tínhamos sete ou oito campos alugados de campismo e de repente aquilo era pouco para tanta gente que estava a chegar e ficamos preocupados. E a verdade é que acabou por correr tudo bem, lá fomos em cima da hora alugar uma série de campos, fomos falar com as pessoas e depois posso contar outra história à frente. alugamos esses campos todos, o festival correu muito bem, foi o primeiro festival que deu dinheiro, a sério, porque acaba o festival e de repente dizemos uau, fomos para Paris. Eu, o Jó e o Vítor, que é o Presidente da Câmara atual, fomos os três, o Filipe não veio não sei porquê e o Carlos também não, porque éramos assim os cinco que já estávamos mais à frente do festival, éramos os cinco principais do festival. Enfim, eu o Jó e o Vítor e foi muito engraçado, porque foi ir almoçar e jantar ao Champs-Élysées, três provincianos, que nunca tinham sido cora, nunca tinha sido cora, e portanto um batismo em Paris e com dinheiro no bolso, e portanto foi muito engraçado, eu recordo, eu recordo muito desse ano, até porque depois em 2001 o festival deu prejuízo, um prejuízo gigante, e eu costumo dizer que foi aí que nós aprendemos a ser empresários, e porquê? Porque de repente, em 99, quando tu vais falar com as pessoas, se podiam alugar os campos, as pessoas foram muito simpáticas, disseram que sim, pediram obviamente uma verba que foi negociada, nós, como fomos ver as casas das pessoas, casas humildes, enquanto falávamos com elas, entrávamos em casa, vimos que tinham casas humildes e que podiam passar algumas necessidades, acaba o festival e fomos comprar cavazes de Natal, nunca mais me esquece, eu e o Vítor, para o Ecomarché, e fomos levar às pessoas cavazes de Natal, ainda houve alguém que nos disse, não, as pessoas são humildes, mas têm dinheiro na conta, é uma forma de estar, as pessoas estão assim. Bem, a verdade é que em 2000, ai, demos dinheiro aos bombeiros, demos dinheiro, demos dinheiro a uma série de instituições, no ano 2000 o festival deu um prejuízo brutal, e de repente tínhamos toda a gente mão estendida a dizer, então, este ano não colaboramos, não, nós estamos, o festival não dava dinheiro, ninguém acreditou, ninguém acreditou, e as pessoas que nos tinham alugado os campos, que nós tínhamos sido simpáticos, pediram mais dinheiro, e portanto foi aí que nós temos, como é que isto é, temos que ter um orçamento e temos que equilibrar muito bem as coisas. E depois corre mal essa edição de 2000, a 2001 também correu, foi aí a primeira vez que pensamos, ok, se em 99 sentimos que o festival já não tinha voltado a dar-lhe, depois trememos em 2001 e 2002, depois de 2003 que roubou, em 2004 uma catástrofe foi quando... Foi a chuva, não é? Foi quando, inclusive, estiveram os Motored, estiveram os Motored, o Chelsea Edição System, que estavam no palco, no palco 2, que de repente desabou e passaram para o palco principal, que corria risco de desabar também. Eu recordo-te que em 2004 choveu durante 4 dias de agosto, de agosto ou julho, como já não chovia, isto é um título do público, se procurares, a manchete do público era não chovia assim em Portugal há 99 anos, nunca mais me esquece essa manchete, porque foram dias de desgraça total, porque de repente tínhamos o dono do palco a dizer que temos que cancelar porque o palco pode desabar como já desabou o outro, tínhamos a segurança a dizer que não havia condições, tínhamos as equipas técnicas a dizer que o sistema de som podia gerar um curto circuito, enfim, tínhamos toda a gente a dizer para sermos sensatos e cancelarmos o festival. Nós só nos lembrávamos das pessoas que estavam lá, porque não estavam as 20 mil ou 25 mil, mas estavam 3 ou 4 mil que se aguentaram, que já não tinham qualquer peça de roupa e que se aguentaram lá, estavam em tronco nu, que estavam descalços, porque Sandra, tu não imaginas como choveu, choveu imenso, imenso, houve carros que foram arranjar porque até pedras de granizo, o tamanho de bolas de golfo caíram, nunca vi a ser um inverno em parede de escura no inverno, quanto mais no verão. E lembro perfeitamente disto porque foi um ano muito triste para nós, quer dizer, foi um ano que nós precisávamos imenso que aquilo corresse bem, que ocorreu desgraçadamente, ainda por cima, para melhorar as condições das pessoas que estavam lá, fomos comprar caminhões de tubiná para metermos caminhos, para tirar a lama, depois as pessoas ficaram sem tendas, ainda fomos comprar tendas para algumas pessoas, metemos algumas em garagens, e portanto ainda gastamos mais do que aquilo que era suposto, como se já não chegasse o prejuízo. Mas a verdade é que eu acho que para a descura também é isto tudo, sabes? É esta coleção de histórias, de honestidade, de complicidade com o público, porque quando correu mal em 2004, sempre que correu mal, quando tivemos a superedição em 2005, ah, deixa-me contar-te isto, portanto, o festival teve para acabar em 2004. Em 2004. Em 2004. Em 2004. Em 2004. Porque tínhamos ali uma série sucessiva de alguns prejuízos, que já estava a ser difícil aguentar, convém dizer que éramos putos na altura, e portanto ponderamos seriamente não fazer o festival, mas ainda bem que o fizemos, e fizemos aquela superedição, não é? Com The National, com Arctic Fire, com Nikkei, Foo Fighters, enfim, Vicente Galo, Juliette Lewis, Analex, The National a tocar em As 4 da Tarde, foi uma superedição, que correu bem, mas não ganhamos dinheiro, mas ganhamos um prestígio enorme. E a partir daí o festival entrou, conseguiu um novo patinador e entrou na rota do sucesso, só mais um ou dois anos correram mal desde então, mas agora desde 2011, que é uma história do sucesso, sem fim, e portanto, mas custou. Mas quando me perguntam o que é que o festival de paretura tem de diferente, é isso, quer dizer, é quando tu não tinhas dinheiro para comprar grandes bandas, quase iasias às pessoas, nós gostávamos, mas não temos, é o tu fazeres um festival com música que gostas e tentar adivinhar o futuro, porque não tinhas dinheiro para os grandes nomes, portanto vamos tentar a perceber o que é que vai ser grande, todos nós gostávamos de música, vamos tentar perceber o que é que, se esta, se esta não é uma banda que daqui a um ano vai estar nas bocas do mundo e será a cabeça de cartaz noutros festivais e portanto foi assim que nós fizemos o nosso caminho. Falaste há bocadinho aí da grande mudança que foi com a entrada de um patrocinador, houve um grande e depois veio o atual patrocinador, certo? Sim, nós já tivemos alguns, sabe? Essa foi uma dificuldade grande, porque tu sabes que tens hoje, parece que agora é sinónimo de música e portanto eu acho que se saísse um patrocinador não haveria dificuldade em conseguir outro, mas houve tempos que foi muito difícil. Exatamente. Eu lembro-me que o Vítor Pereira tinha um Fiat Tipo de dois lugares, íamos três para Lisboa, bater às portas com press release na mão, um deles na parte de trás, na parte de carga, falar com empresas como se fosse possível, receberem três pacóvios do interior, sim, porque foi numa altura em que nós chegávamos lá, marcávamos reuniões, reuniões que eram no hall de entrada para entregar o press release e as pessoas diziam, ai vocês estão lá de cima do norte, como se nós fôssemos da Guiné-Conakry, não é? Ai são do norte, já fui lá uma vez, sim, aquele é muito bonito, é o lado de Chaves, não é? Não, não tem nada a ver, olha, é tanto de parede de cor às Chaves como de Chaves a Lisboa, mas portanto, hoje felizmente já não é assim, mas na altura o país era muito mais centralizador do que agora e portanto conseguimos alguns patrocínios bons que acabaram por sair, por uma razão ou por outra, até que conseguimos depois a Heineken, que se manteve durante alguns anos, a ótimos, só que depois isto também era muito complicado. Eu ouvi algumas vezes, é uma coisa triste, mas eu ouvi algumas vezes. Então o festival é muito bonito, mas fica muito longe, fica muito no interior e também é no mês das férias, portanto os diretores marketing preocupados com as férias mais do que promover a marca. Felizmente hoje temos uma parceria absolutamente espantosa, ideal e cordial e de uma complicidade, eles sabem, eles sabem como eu penso e eles sabem como é que eles pensam, que é uma coisa maravilhosa, que é a Vodafone e portanto a Vodafone veio para ficar até estarmos todos confortáveis e temos estado, temos crescido juntos, temos sido muito importantes para a marca, a marca tem sido muito importante para nós, absorveram completamente o nosso ADN, nós o deles e portanto temos uma comunhão perfeita. E é muito engraçado porque nós vamos lá, desde um ano que tu tiveste um outro patrocinador grande e temos visto a evolução toda do festival, a nível do recinto e tudo mais, e é muito engraçado porque muitas das pessoas que iam aos festivais e diziam, ai que chatice ter aqui uma marca e tal, hoje em dia já dizem, epá isto é espetacular porque as condições melhoraram imenso, o parque de campismo, tudo mais, não é? Houve uma grande mudança, mesmo a nível de mentalidade do público, não achas? As pessoas começam a achar que… Sim, acho. Permite-me a imodéstia, a arrogância, a soberba, mas nós trabalhamos as marcas como ninguém, não é? Quando a Vodafone entra em paredes de couro, de repente, eu nunca fui daqueles de ouvir e calar, sabes? Eu sempre fui daqueles do confronto, mas porquê que diz isso? Estás a dizer que agora é só marca? Explica-me o quê. Na altura dizia, sabes, agora é Vodafone por todo lado, e eu que tinha passado tanto a convencer as marcas que não podiam gritar, que não deviam ser folclóricas, sentia-me frustrado por aquilo não chegar às pessoas. E a verdade é que tu só vias dois logos da Vodafone, que eram os logos laterais do palco, não tinhas mais… Mas nada. Hoje até tens na zona VIP, mas não tinhas mais nada, só que foi tão bem feito, permitam-me mais uma vez a soberba, e foi um trabalho nosso e deles, que as pessoas respiravam com Vodafone sem respirar. Mas na verdade, tu não tinhas nada intrusivo, tu não tinhas ruído visual nem auditivo, foi sempre uma das condições que fizemos, foi, ok, as marcas estão aqui, mas tem que saber estar. As marcas têm que ser uma mais-valia para quem aqui está e não incomodar quem aqui está. E tivemos sempre esse cuidado, inclusive, com os brindes. Tu repara que os brindes, a empresa do coração, são sempre coisas úteis. Não há aquele brinde. Eu teria vergonha se o meu festival tivesse filas para ir buscar uma fita de poró pescoço, ou uma cabeleira, ou uns óculos, quer dizer, não é importante para quem vai a um festival. E portanto, os brindes que nós damos, toalhas de praia, boias, lanterna para verem à noite, tudo coisas que funcionem. A ativação de marca da Vodafone. Repara, e foi ideia nossa, presumo que a Vodafone não me leva mal isto, mas foi ideia minha pôr os baloiços, pôr as camas de rede, pôr os bancos de jardim. Tu estás a ativar a marca porque tens lá uma pequena coisa a dizer, Vodafone, paredes cora, levas a marca na cabeça porque prestou um bom serviço. Não te incomodou, não andou atrás de ti a dizer toma lá uma cabeleira loira. Ajudou na experiência, não é? Acaba por ajudar na experiência. Claro, ajudou na experiência. Exatamente, exatamente. E depois, obviamente que a Vodafone tem sido maravilhosa depois também a ter ideias, não é? Quer dizer, a poesia, tu poderes ler no festival, portanto a Vodafone depois acompanhou-nos, viu como a gente pensava e acompanhou-nos e todos os anos temos sempre algo diferente a apresentar. Olha, hoje tu publicaste, eu acho que foi hoje que tu publicaste no teu Facebook uma história muito engraçada, de uma família que ele e ela conheceram-se em paredes de cora e ela depois soube que estava de bebê em paredes de cora no festival e é muito engraçado. E eu ainda há bocadinho falava que nós há 10 anos que vamos para lá, nós também já passámos coisas muito, muito bonitas em paredes de cora e achas que, eu sei a minha opinião, mas achas que há mesmo uma história de amor entre o festival e quem lá vai? Olha, eu acho que sim porque eu recebo tantas mensagens, tantas, que eu gosto, não me estou a lamentar, adoro, cada história que me conta numa relação nascida em paredes de cora é como se fosse a primeira, juro. Aquela história está fantástica, está maravilhosa. Há tantas iguais, Sandra, há tantas, 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 já me aconteceu tanta coisa bonita, tanta coisa que tu dizes assim, meu Deus que responsabilidade tu tens, pessoas que decidiram casar porque foram a paredes de cora, pessoas que se conheceram em paredes de cora, eu posso dizer que eu conheço mais de 300 pessoas que se conheceram em paredes de cora e que se conheceram e casaram e que hoje são felizes. Quantas vezes sou abordado por pessoas que não conheço a dizer, obrigado, eu conheci a minha namorada graças ao seu festival, ou obrigado porque foi naquela noite do Nikam que se fez a magia entre nós, foi ao ver crianças no recinto que decidimos também nós ter uma criança. Temos chegado a histórias espetaculares, histórias de pessoas que se conheceram porque se encontraram e a única afinidade que tinham numa fila de cantina, imagina, tinham os dois pulseiros e começaram a falar sobre o festival de paredes de cora. Aconteceu uma história absolutamente genial, que é longa, eu vou tentar contá-la assim de forma muito curta, mas há um rapaz que vai sempre a paredes de cora, ou que ia sempre a paredes de cora, andando faleceu, já estou a contar a história ao contrário, mas um rapaz que ia sempre a paredes de cora, um rapaz novo, e que, portanto, há um ano que ele me diz obrigado por este concerto maravilhoso, acho que foi pelos Cays da Elephant, a paredes de cora nunca desiluda, é o meu festival preferido, enfim, aquelas mensagens que tu recebes sempre, mas eu achei que aquela tinha alguma coisa de especial e respondi-lhe, quer dizer, eu respondo quase sempre, tento responder quase sempre, mas ali respondi com mais, com mais elaboração, com mais cuidado, acrescentando alguma coisa sobre a história do festival. E mantive ali algum contacto com aquele rapaz que de repente me manda uma mensagem que diz a paredes de cora está no melhor e no pior da minha vida, porque a fazer pra outsurfing, magoei-me na perna e descobri que tinha um cancro raro dos ossos e, portanto, vou agora para o IPO, mas com o objetivo de voltar a cora no mês de agosto. E eu digo-lhe, claro que sim, claro que vais voltar. Comecei a falar com ela ainda com mais insistência, para lhe dar força. Ele entretanto diz-me que conheceu uma médica que também era fã do festival e que já tinha combinado com ela. Virem os dois ao festival, uma coisa que eu fiquei maravilhada e disse, olha, se tiveres entrenado e se conseguires que ela venha contigo, eu ponho-te na zona VIP e, portanto, vocês podem estar ali confortáveis, sossegados e será um prazer, inclusive, oferecer-te o bilhete. E ele ficou maravilhada e disse, ok, já está tudo combinado com a minha médica. A verdade é que antes do festival, antes do festival ele adoeceu e acabou por não vir. Acabou por não vir ao festival e manda-me uma mensagem a dizer, é um dia muito triste para mim, não pela doença, mas por não poder ir aparecer para o festival, que já há não sei quanto tempo, porque passo o ano a pensar no festival. E eu, obviamente fiquei triste, mas não podia fazer nada a não ser enviei-lhe um passe com o nome dele como se fosse artista, portanto artista e o nome dele, enviei-lhe a t-shirt, enviei a pulseira, enviei tudo como se ele viesse ao festival e fosse inclusive um dos artistas do festival. Algo que foi bonito porque inclusive depois a família agradeceu e, entretanto, isto foi, portanto, isto foi em setembro e, entretanto, passado os três meses, eu disse-me que já teve a aula, que estava tudo bem, mas não sei o quanto, pronto, fiquei feliz e, entanto, perdemos o contato. Entretanto, a vida segue. E na edição de 2015, a primeira edição que esgota, nós tínhamos pessoas à porta do escritório, foi inacreditável aquilo. Eu costumo dizer que foi um dia triste para mim, foi o primeiro ano que esgotou, uma coisa que esperávamos muito, mas de repente tu ficas com centenas, milhares de pessoas sem poder entrar no festival, que não sabiam que o festival esgotava, porque não tinha histórico de esgotar. Eu te vi aos meus sócios que estavam satisfeitos, e eu também, obviamente, mas que não deixava de estar triste, porque havia pessoas que não conseguiam entrar e, portanto, eu, para mim, não podiam ser pessoas despassechadas só com paciência, não é? Quer dizer, só com um simples, olha, tenham lá paciência, comprassem. Não, não havia histórico. Hoje em dia queriam comprar paciência. Mas na altura não havia histórico, portanto, ainda se comprava muito em cima da hora. Bem, eu estou a chegar ao escritório e aquilo tinha sempre lá uma fila de 10, 15, 20 pessoas a tentarem a sorte e nós íamos tentando, ok, vender mais alguns, mas também tínhamos medo que depois se perdesse a comodidade, mas também tinha o coração a sangrar e ver ali as pessoas que vieram de propósito, já tinham casa alugada e não conseguiam entrar. E nessa fila vejo esse rapaz e eu. Tu aqui, tu eras o último que não poderias estar aqui. Tipo, um puxãozinho levezinho de orelha. E ele ficou muito incomodado, ficou muito incomodado. Ficou vermelho e entretanto eu disse, vá, anda cá que eu vou conseguir. E ele estava muito incomodado, sabe? Estava muito incomodado por eu descobrir que ele não tinha comprado bilhetes. Acaba o festival. E eu recebo uma mensagem. Acaba o festival, não sei, não quero estar... Estávamos no verão ainda, 15 dias. E eu recebo uma mensagem absolutamente inacreditável. Não! A mensagem recebo ainda durante o festival. A dizer, João, o João, era assim que ele se amava, não devia estar a falar o nome, mas também João não diz nada. O João, o meu namorado, ficou tão incomodado por você pensar que ele não tinha comprado bilhetes. Na verdade, ele já tinha comprado, mas foi de uns casos... Nesse ano houve uns casos de roubo de cartões, e alguém comprou não sei quantos bilhetes e andava a vendê-los. E nós tivemos que fechar essa venda, tivemos que a impedir, porque era uma venda ilegal de alguém que roubou o número de cartão de crédito. E ele foi uma das pessoas que comprou, quer dizer, pode acontecer a qualquer pessoa, não é? Atrasou-se um bocadito, ok, então aqui esta venda na neta e comprou. E, portanto, ele ficou tão envergonhado. E depois diz-me, nem quero imaginar se o João não aparece, porque ele lutou tanto para sair do IPO. Os Vítios tinha tido uma recaída, voltou para o hospital, e andava com dor de peito e já te conto, já te conto. Até eu preciso... Emociona-me contar isto porque é uma história triste. Porque a namorada, deixa-me lá tentar ver se... Há uma pessoa que é o Julian de RG, que é um jornalista, que me diz, João, sei que você tinha algum contato com o João. Queria-lhe dizer que ele faleceu. E eu caio-me tudo, não é? Caio-me tudo, mando uma mensagem à namorada, que entretanto manda uma mensagem que eu acho que apaguei. Eu acho que apaguei propositadamente, porque era uma coisa tão triste. Em que dizia assim, o João andava a sentir-se com dor no peito há não sei quanto tempo. Aguentou-se, porque o sonho dele era voltar a Paredes Cora, porque tinha falhado a edição anterior. Nem quero imaginar se o João não aparece lá e se não lhe vende o bilhete. O João saiu dali com saúde, aguentou todo o festival e acabou e foi-se abaixo. E foi-se abaixo. E foi-se abaixo e faleceu. E eu fui ao funeral, não é? Liguei para algumas pessoas para tentar perceber onde ele morava e fui ao funeral. E a quantidade de pessoas que vêm falar comigo e que me diz que conheciam o João por causa do festival que estava na fila da cantina, aquela história que eu estava a dizer há bocadinho e começaram a falar porque ele tinha uma poceira e outra pessoa também. Amigos que diziam o João era um indefetível de Paredes de Cora e nem imaginavam que lhe faziam as suas mensagens, porque passava a vida a falar de si. Pessoas que diziam se não fosse Cora eu não conhecia o João, pelos vistos o João era mesmo boa pessoa e muito popular. Mas pronto, estás a ver? São histórias de Paredes de Cora que acontecem dezenas. Todos anos eu sei de dezenas de histórias e gosto-te de saber, sabes? Gosto-te de saber e não me canso. Não sou daquelas pessoas que acham ok mais uma. Não, não, não. Cada história tem a sua verdade. São pessoas diferentes, não é? São pessoas diferentes, sim. Há tempos aconteceu também uma coisa muito engraçada que alguém me manda uma mensagem que depois se perde nas, porque tu anuncias uma banda e recebes ali algumas mensagens e depois quando vais atrás da que querias já não encontras, não é? Porque tanto recebês, mas não sei quantas. Mas há uma pessoa que me diz, com muita pinta, porque ela é uma pessoa que, a ver se eu me recordo a mensagem que não quero fugir da realidade, mas manda uma mensagem, eu presumo que ela mandou uma mensagem com fotografias da Casa Nova. Diz assim, João, este é o nosso apartamento na Baixa de Lisboa. Eu chego, tipo, o que eu passo aqui? Chico, só para lhe dizer que nos mudamos para cá, só nos falta o cartaz de 2009 ou 2011, porque foi aí que nós nos conhecemos, eu e a minha mulher, e gostávamos... Estávamos de cartaz! E gostávamos de pôr o cartaz naquela parede. E eu digo, claro, vou lhe mandar o cartaz. Mas depois lá pedi a mensagem. Pedi a mensagem? Desapareceu. Desapareceu. Não sabia o nome dele. Procurei, procurei, procurei. Não encontrei. De repente lembrava-me daquilo e procurava a mensagem. Não encontrava. Há um dia que eu vou à prova oral, a ser entrevistado pelo fã do Alvinho, e estou a falar e conto esta história. Tu acreditas que no dia a seguir a pessoa me liga? João, você nem me imagina! Eu nunca ouço a prova oral. Nunca! Mas vi que você estava lá e gravei o podcast para ouvir, porque ia para Macau, para ouvir no avião. Epai, você fala de mim! E eu... Claro, me mandei logo o cartaz. Estás a ver esse tipo de coisa? Acho que acontece com muita frequência, mas são todas as bonitas. É tão bonito! É tão bonito! Olha, eu acho que Paredes é a mística das pessoas, é a mística do sítio e é a mística da música. Como é que tu constróis um cartaz que toda a gente depois chega ao dia, ao primeiro dia do festival e estamos completamente em êxtase para entrar e para ver tudo? Como é que se constrói um cartaz como aquele que tu nos trazes regularmente a Paredes? Olha, com muita criatividade, sabes? Eu, por exemplo, estou com um problema enorme. Nós estamos a falar hoje, dia 17 de junho. Eu posso dizer que já reconfirmei algumas bandas, grande parte das bandas do ano passado, e quero trazer mais. Para já tem um problema, que é o problema orçamental. O ano passado já estava ultrapassado, estás parado um ano, portanto diz o bom senso, ok? Pai, paraste um ano e tens uma estrutura toda a funcionar, porque temos muitos funcionários, como imaginas, alugueres, escritórios, essas coisas, e portanto diria, o bom senso faz, é uma edição mais barata que o ano anterior. Não. Não. Estamos a fazê-la mais cara. Não. Estamos a fazê-la mais cara. Mas é sim a nossa forma de pensar, a forma de pensar de cor. E portanto, neste momento eu estou a reconfirmar tudo e estou a pensar ainda o que é que vou fazer e onde vou meter tanta coisa que me está a parecer. Porque está a parecer realmente muita coisa. Não sei muito bem, mas hoje é um problema porque, posso dizer, atrás do iPhone está o mapa da programação do ano passado, porque estava a trabalhar nela. Eu já tirei e pus não sei quantas bandas, eu assim, meu Deus, mas será melhor esta? Estás a ver encaixar o puzzle, sabe? Será melhor esta? Só que depois também tens esta coisa, gostas de música, queres ver tudo, queres ter tudo, quer dizer... Era o que eu disse, eu acho que conheci muito bem essa frase, que é nós com... Foi numa entrevista ao Observador, acho que há uns anos atrás, em que eu dizia nós a contratar para sermos crianças numa loja de gomas, é verdade, é assim como sim, é sempre uau, agora está aqui esta, pá, vamos tirar esta. E depois tens esta dificuldade, e já agora isto é importante para as bandas portuguesas que me estão a ouvir, depois tens esta dificuldade que é a quantidade de bandas portuguesas. Eu faço o Soba à Vila precisamente para dar oportunidade a mais bandas portuguesas, obviamente para também aumentar aquela complicidade e aquela permanência das pessoas em paredes de coura, porque assim ficam em paredes de coura mais tempo, ficam em paredes de coura 8, 10, 15 dias e portanto ganha-se ali mais complicidade, sempre foi uma coisa que eu quis, isso vê-se na forma de comunicar, não é? Que é comunicar em locais simbólicos de paredes de coura, com vídeos que fazem lembrar o restaurante onde as pessoas vão almoçar, que trazem memórias, mas também o objectivo era dar hipóteses a bandas portuguesas e por isso mesmo é que o palco de chasse passou de ser palco de chasse para palco de chasse mais uma banda portuguesa e por isso é que cada vez mais estamos a tentar inventar espaços para ter música portuguesa. Eu queria muito fazer um novo palco no próximo ano, para já não sei onde nem em condições. Mas a verdade é que tu neste momento para escolher as 10 bandas tens uma dificuldade tremenda, porque de repente posso, por exemplo, falar da Princesa de Nokia, que ia estar este ano e já está confirmado que vai voltar no próximo ano. Mas, por exemplo, apareceu quando eu já tinha o cartaz pronto e já tinha ali uma banda portuguesa para abrir e de repente, ok, a Princesa de Nokia tem disco novo, a crítica diz que é bom. Paciência, banda portuguesa. Portanto, e às vezes é difícil, sabes, não é por, e eu costumo dizer que o mais difícil para mim é mesmo as bandas portuguesas, pois há as coisas novas que querem aparecer, há as coisas que já existem, que têm discos novos, que têm toda a legitimidade de querer voltar a passar de não sei quantos anos na parede de fora, até porque fomos nós que os lançamos e porque foi no palco onde se deram a conhecer e, portanto, tens de ter um olho também nessas bandas. Portanto, isto é um exercício muito complicado, sabes? A parte mais frustrante é esta. É essa. É programar bandas portuguesas. Vais sempre deixar pessoas insatisfeitas, deixas sempre pelo caminho um cortejo de tristeza com as tuas decisões, por muito que eu não queira, mas já acontece. Olha, outro palco seria tipo o palco jazz? Não. Estás a pensar mesmo dentro do recinto? Não sei muito bem. Não sei. Não sei muito bem. Não sei se é de fazer um dia extra, só com bandas portuguesas, se é de pôr um palco educado todos os dias dentro do recinto. Não sei. Não sei. Estou naquela… É o que eu digo, é a parte mais complicada. São as bandas portuguesas. Não é que eu tenha cumprido nenhuma cota, nem tinha obrigação. Eu não sei. Mas, olha, como houve histórias de relações de pessoas que se conheceram em Pareto de Cora, também conheço centenas de bandas que decidiram ser bandas depois de irem em Pareto de Cora e verem determinado concerto. Claro. Bandas muito conhecidas, pouco conhecidas, mas já imensas que me dizem, é pá, sabes que nós nascemos em Pareto de Cora? Sabes que nós decidimos porque estávamos a ver o concerto? Sabes que eu conhecia não sei quem ia atravessar a ponte? Não sei se fizessemos uma banda. Sabes porque eu comecei porque estava não sei quem a tocar. Eu comecei a cantar e começamos a trocar contatos. Portanto, também é normal que aconteça estas coisas todas porque são 28 anos, não é? Exatamente, exatamente. Olha, quem é que ainda não conseguiste trazer que gostasses muito de trazer a Paredes? Radiohead, eu aqui há tempos dei uma entrevista em que algumas pessoas disseram, porque eu disse, como é que eu disse? Foi ao Blitz, em que eu disse que os Radiohead nunca iriam estar em Pareto de Cora. E eu disse isto, isto foi fora do contexto e tive algumas pessoas a criticarem-me. Eu confio bem com a crítica e infelizmente as pessoas até são muito simpáticas comigo. Mas aquilo tinha um contexto que era, para já estávamos a falar numa altura em que os Radiohead Estavam cá todos os anos, todos os anos os Radiohead estavam cá. E portanto, nós também não gostaríamos de estar sempre a repetir. Claro. E tinham estado cá três ou quatro vezes seguidas. E se calhar sem nenhum ano as passá-las. Depois era uma banda, na altura que eu dou a entrevista, demasiado cara para o nosso orçamento. Hoje já é possível trazer os Radiohead. Se vou conseguir ou não, não sei. Mas é uma das bandas que eu gostava. É uma das bandas que eu tinha arrumado há imenso tempo. Não havia Radiohead. Não havia Radiohead há quanto tempo? Há uns quatro ou cinco anos. E comecei a ouvir Radiohead na quarentena por causa de uma... Olha, por causa do Bruno Nogueira, do programa que ele fazia. Depois alguém põe lá uma story ou fala dos Radiohead. Foi manzarra, parece-me que faz uma story sobre a participação dele no programa. E põe o tema do Radiohead. E assim, vou ouvir Radiohead. Há tempo que não ouço o Radiohead. E agora tenho ouvido com frequência. Ainda ontem ouvi. Ainda ontem ouvi. Olha, e aquele nosso grande sonho de todos nós, trazer cá o Tom Waits. Achas que é possível? Isso é o sonho do mundo. Não é? O Tom Waits. Sabes que há um festival chamado Waiting Tom Waits. Waiting Tom Waits. Em que o organizador diz que acaba com o festival. quando consegui contratar o Tom Waits. O Tom Waits dá poucos concertos, como sabes. Em festivais não toca. Eu não tenho memória de algum festival que ele tenha estado. Aqueles nomes toda a gente gostava, não é? Mas é. E ficava tão bem lá naquele linfiteatro. É quase como a aparição da Sra. de Fátima. É uma coisa utópica, não? É uma coisa utópica. Olha João, íamos para a vigésima... não, espera. Pá, como é? Era a... É isso, é isso. A 28ª edição do festival. Não deve ter sido nada fácil dizer, pá, este ano não vai acontecer. Não, não foi nada fácil. Nada, 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 nada. Nada fácil. Eu acreditei sempre que se fazia o festival. Tirei a toalha ao chão no final do mês de março. Parecia um maluquinho a ir contra uma corrente generalizada de pessoas conscientes que me dizia não vai haver hipótese de fazer o festival. E eu, vai, 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 vai. Isto vai melhorar, isto vai melhorar. Faltam muitos meses. Estamos em março, temos cinco meses pela frente. Até começaram a cair os festivais na Europa, não é? Até conseguiram. Até começaram a cair o Glastonbury, o Lowlands, o Bucklepop, o Wayhout Festival. Todos. Lowlands. E tu dizes, ok, é impossível de fazê-lo. E aí desligas a ficha. Quer dizer, eu estou num luto profundo, sabes? É quase estar... Vou rolar o corpo. Eu acho que vou senti-lo quando buscar as tátuas do festival. Aliás, aqui em casa já toda a gente sabe que nessa semana não há férias, não há família, não há nada. Eu quero estar lá em cor a fazer não sei o quê. Pode ser no Loureira da Minis. Exato. Pode ser a ler um livro lá na Praia Fluvial do Taboão. Mas eu acho que é aí que vai desligar a ficha. É aí que tu faz. Agora, quanto meia a decisão, foi de uma tristeza, meu Deus do céu. Não há essa ideia. Foi de uma tristeza profunda, não é? Quer dizer, ninguém podia falar comigo. Ainda por cima, numa altura em que tu tinhas de estar sempre a falar ao telefone, porque andando falávamos de outros promotores. Exatamente. Todos tínhamos consciência que não ia haver festivais, mas o governo não tomava uma decisão. Era preciso tomá-la, não é? E, portanto, ainda por cima numa altura que eu trabalhava 7, 8, 10, 15 horas por dia. Às vezes estava às 4 da manhã ao telefone com outros promotores. E, portanto, tu, triste, só estava a precisar mandar toda a gente à merda e estás ali a falar de coisas que tu notas, como é que eu acabei de dizer isto, sem ser deselegante para os outros promotores. Eu faço paredes de couro com coração, com alma, não é? Mais do que o coordenador. Sou um gajo que gosta de música. Sou uma pessoa que adora aquilo que faz. Sou uma pessoa que adora receberem paredes de couro e que faço aquilo na minha terra. Portanto, custou-me muito mais. Aliás, eu cheguei-lhes a dizer isto. E, pá, custa muito mais a mim do que, de certeza, a vocês. Quer dizer, porque não é só negócio para mim. É alma, é coração, é emoção. E, portanto, foi muito triste. Foram dias muito complicados que eu pensei que ia ficar alcoólico. Porque foi uma pressão muito grande, sabes? Foi uma pressão muito grande. E acabava o dia sempre, ok, tenho que beber mais um copo de vinho e, pá, não aguento. Pronto, olha, agora é jurir, não é? Agora é jurir, sim. É esperar que as coisas corram bem e vão correr. Ontem tivemos boas notícias. Já há aí um medicamento aprovado que pode ajudar na cura do Covid. Tenho esperança que haja uma vacina. Também já há, mas com prazo de um mês, parece-me. E, portanto, a coisa tem que evoluir, porque o mundo, por muita compreensão que se tenha, não pode parar. Não pode parar. Exatamente, exatamente. Estavas a falar há bocadinho. Era uma coisa que eu odiava ouvir. Se me dissesses isso em março, o mundo não pode parar. Ah! E eu batia-te. Porque eu disse a toda a gente, não, tem que parar, o mundo tem que parar. Tem que parar 15 dias, porque nós temos que sair desta pandemia, porque temos que fazer coisas no verão e temos que salvar o mundo, não é? Quer dizer, eu fui absolutamente fundamentalista. Nós no dia 6 de março, 6 de março. Janeiro e fevereiro, março. 6 de março. Mandamos toda a gente para casa. Devemos ter sido a primeira empresa. Foi nos primeiros, está de certeza. Primeiros. Mandamos toda a gente para casa. Eu andava em pânico. Eu ia de máscara, de luvas, não tocava em nada. Aliás, ainda hoje. Ontem vamos almoçar todos porque lançamos o cartaz do Primavera Sound. E eu sou o gajo que estou sempre lá com o boião e sempre a desinfetar-me. Porque acho que tem que ser assim. Exatamente. Aliás, tu vejo o que aconteceu recentemente no Algarve, quer dizer, numa festa. E, portanto, sem querer aparecer o avô, eu quero já agora dizer a quem me ouvir, pá, tenho muito cuidado porque não podemos andar a fazer redes ilegais e concertos ilegais, por muito que eu quisesse ir e que vocês queiram ir. Mas a verdade é que sem medo que tiveres uma festa de aniversário já vai em 36 casos. Foi antes de ontem. Exatamente. Tens agora pequim já a voltar ao confinamento porque pode aparecer uma segunda vaga. Vamos lá ter juízo. Se não nunca mais temos disto. Claro, e se fomos tão bons ali durante dois meses, vamos tentar manter esta forma de estar durante mais algum tempo. Olha, diz-me uma coisa. Se não fosse o festival, o que é que tu eras? Meu Deus. Ah, era indiscutivelmente muito mais infeliz. Mas muito mais infeliz. Devia ter um emprego de merda. Digo a palavra mesmo porque devia ter um emprego de merda. Estão-me a imaginar ou a trabalhar nas finanças ou a trabalhar no notário. Eu cheguei a trabalhar no notário, sabes? O que é que eu fiz? Sério? Trabalhei na rádio, trabalhei no notário. Quando era puto. Eu não ganhei a puto. Não sei, se calhar trabalhava numa rádio, era jornalista. Aliás, eu tenho cartão de imprensa. Não sei. Seria muito mais infeliz. Não. A minha vida mudou radicalmente, aliás. Não só a minha como toda a gente. Toda a gente. Os meus sócios. Mas, quer dizer, o Filipe é formado em gestão. O Jó é formado em sociologia. E vivemos outra música. Quer dizer, se não fosse o festival, o Jó estaria, sei lá, a trabalhar numa Câmara. Sociólogo da Câmara de Valença ou de Monção. Eu seria, não sei se calhar trabalhava na fábrica dos autocolantes. E o Filipe seria, sei lá, a pessoa do presidente. Assim, não. Isto mudou a nossa vida ao ponto de agora até parimos, perdoe-me a expressão, um presidente da Câmara. E o ministro, não é? Temos o ministro. O Tiago. Que foi convidado, exatamente, porque o António Costa foi aparecer. O Tiago, que era uma pessoa que ninguém conhecia. Ministro da Educação, que ninguém conhecia. E hoje está aí a dar cartas. E o Vítor, que foi, quando tivemos de sacrificar um dos nossos. Porque tivemos que ficava a ser o presidente e se preparava para entrar uma pessoa assim um bocado cinzenta e que não pensava fora da caixa e dissemos, Vítor, vais ter que te sacrificar, vais ter que ir para o presidente da Câmara. E, portanto, mudou a nossa vida. Mas ele encarna o papel muito bem, que tem sido um excelente presidente, não é? Pelo que eu assumo. O Vítor é um ótimo presidente da Câmara. Exatamente. Um excelente presidente da Câmara e, repara, para ser das câmaras mais mediáticas do país. Exatamente. Exatamente. Aumentou a exportação em oitocentos porcento. É uma Câmara que foi herdada com uma dívida enorme e hoje paga a quinze dias. É uma Câmara que até parece eu fazer campanha para o Vítor. E ele não precisa porque ele tem uma votação norte-coreana. Ele não precisa, claro. Ele ganhou por oitenta por cento. Ele não tem oposição. Não há vereadores de oposição em parede de cor. Não há. Esta conversa está fixe. Estamos de falar coisas que nunca falei. Mas não há oposição em parede de cor. E, portanto, ele não precisa da minha ajuda. Mas a verdade é que é um ótimo presidente da Câmara que criou centenas de postos de emprego, que está agora a apostar na habitação social, que está agora a apostar na ligação autostrada, que era uma coisa que se pretendia há trinta ou quarenta anos e nunca se conseguiu. E vamos ter agora a ligação à autostrada, que vai começar já este ano. E, portanto, é um produto made in parede de cor. Como é, por exemplo, o Carlos Alves, que eu falei há bocadinho. O Carlos Alves é o… éramos os cinco fundadores. Era ele, o Vítor, o João Barreiro, o Filipe Lopes e o Vítor Alves, que também, olha, mais uma pessoa interessante que fundou o Canal 180, o Nuno Ferros. Eu disse, Vítor, não, o Nuno. O Nuno fundou o Canal 180. Também foi uma pessoa que saiu do Festival de Parede de Cora. Aquela é uma geração muito engraçada. Mas agora perdi-me o que eu queria contar de… Ah, e o Carlos Alves. Sim. É uma pessoa que hoje em dia, para teres uma ideia, tem uma empresa com mais de cinco mil funcionários. Gigante. E também é uma pessoa que saiu do Paredes de Cora, desses cinco. Desses cinco, portanto, há dois que saíram. Aliás, desses seis, o Vítor saiu para o Canal 180, porque na altura… Atenção… O Vítor, não, desculpa. O Nuno, o Nuno Ferros saiu na altura para o Canal 180, fundou o Canal 180. Na altura, ele também queria uma coisa para o Festival, eu queria outra e, portanto, houve ali… Somos amigos, atenção, mas houve ali uma pequena divergência, portanto, a vida é o que é. O Vítor saiu para o Presidente da Câmara e o Carlos Alves saiu porque, entretanto, a empresa do pai estava a precisar de sangue novo. O pai tinha uma empresa de construção e hoje tem um império. Mas, portanto, isto é tudo parido, digamos assim, em Parede de Cora, não é? Que é uma terra maravilhosa, de onde é, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira… Sabes? Aquela é uma terra tão pequena, com 9 mil pessoas partidas por 19 freguesias e é impressionante a quantidade de gente boa que lá nasceu, sabes? É da água, é da água do rio. E depois estamos a esquecer de muita gente, estamos a esquecer de pessoas que brilham na medicina, na ciência, na literatura, há muita gente para isso para mim. Olha, nós vemos-te no Festival sempre acompanhada da tua família, especialmente das tuas duas meninas maravilhosas. Elas já gostam de música? Também já sentem o Festival na pele? Já, olha. Olha, ela ouviu música, Alma, ouviu música. Ai, que bom! É a Matilda? A Carolina. Ai, é a Carolina, não estava a vê-la. A Matilda está alburso ali, também. Gostam de música, gostam de música. É engraçado porque as frases são diferentes. A Matilda ouvia muita música boa, depois entrou para o colégio e dizia para ser uma extraterrestre com as coisas que ouvia e quando falava com os amigos e portanto agora já ouve as coisas que já ouvem, mas há uma regra. Em casa não se ouve música má. Nunca. Já mais em circunstância alguma. Já mais. Não há uma música má no Spotify. Nem no carro. Não há aquela coisa de mete-me na rádio comercial, como já tento algumas vezes. Nem pensar, portanto. Ok. Também não quero que sejas uma extraterrestre na escola e que, pronto, ok, tem 11 anos, não as pessoas ouvirem essas coisas dos tops e ela não ouvir seria estranho. Mas sabe o que é música má e o que é música boa? Mas houve uma altura que ela só ouvia música boa. Agora houve também música má. Esta. Só houve música boa agora. A Carolina, portanto. Deixa ver como é que ela vai crescer e se vai acontecer com a irmã. Não, mas o bichinho vai lá ficar? Vai ficar, eu sim. Eu acho que sim. O bichinho vai lá ficar? Claro. Sim, sim. Isso é como pôr uma criança para ler Thomas Mann ou Dove Sayasin. Exatamente. As coisas vão lá com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. É preciso que cresçam, é preciso que… Que amadureçam. Que ouçam o que houve a maioria dos amigos, até para terem complicidades e depois lá irei outra vez. Portanto eu fiz o trabalho de base, todos agora em intervalinho, mas já disse que os 12 não passa. Até aos 12, 13, ok. Depois disso não passa. Olha João, antes de irmos embora diz-me só uma coisa. Hoje em dia que música é que te deixa feliz? A música é que eu… quando estou triste o que é que eu ponho? Quando estou triste ponho sempre New Order e The Blaze, não sei porquê. Porque eu pudesse-me dançar, sabe? New Order, tão bom, tão bom aquela noite. Tão bom agora foi. Ai meu Deus. Mas a maior parte das vezes eu ouço música triste, sabes? Eu adoro rock, como sabes. Mas eu no meu dia a dia, nas minhas viagens de carro, ouço música… são writers, ouço música mais calma. Depois nos concertos gosto de ir ver as coisas mais rock. Mas também ouço muito rock em casa, estou dizendo no meu dia a dia. Eu ouço 4, 5 horas de música por dia. Pois, exato. Mas a minha tendência é ouvir coisas mais calmas por acaso. E qual é aquela que te encantou nos últimos tempos? Para deixarmos aí uma dica ao pessoal. Olha, sabes que eu ouvi um tema a semana passada, ainda por cima de um personagem que eu nunca reparei nele, que é o Asaf Avidan, que é um israelita. Tem uma música chamada… ouçam isto, tem uma música chamada Black Horses. Black Horses, Cavalo Preto, que é um cavalo que pelos vistos foi… ele tinha uma paixão por animais e principalmente por esse cavalo que os animais continuam a ter. e esse cavalo é morto por uma matilha de lobos. Lobos é matilha, não é? É. Por uma matilha de lobos. E ele fica despedaçado. Ainda por cima, ele tinha adotado um lobo uns tempos antes. Um lobo que vivia com ele na casa e que ele protegia e que ele tentava educar e com quem ele dormia. E um dia o lobo… vai… parece a história do lobozinho do Capuchinho Vermelho… Um dia o lobo ataca o gato, o gato dele, ele mete-se à frente e o lobo morde-lhe o braço, a orelha, os dedos… e há-lhe uma tristeza enorme, mas ele continua a falar bem do lobo. É interessante ver isso no Instagram. Por acaso adorei saber um bocadinho mais sobre o Asaf Avidan. Gostei da música, deixei-me lá tentar ver o que é que isto é. Porque eu já tinha ouvido, não tinha achado grande piada. e Black Horse. É uma música linda, 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 linda. Vamos já procurar. Uma música intensa. É o que eu sugiro. Olha, vamos todos ficar ansiosamente à espera tanto do Primavera como para nós de Paredes de Coura. É sempre aquele nosso amor. sei que num live no Instagram confirmaste o nosso querido Adolfo com o seu irmão morto como a primeira confirmação para 2021. Alguma que queiras deixar aí ou não? Ou não podes ainda deixar nada? Onde é que isto vai passar? Vai hoje? Ah bem, olha, Jarvis Cocker, mas não digo a ninguém. Está bem? Está bem. Prometo. É segredo. Fica só entre nós os dois. Olha, João... Mas sim, esse irmão morto foi engraçado porque estávamos num direto e eu lembrei-me de dizer aquilo. Eu como descontente. Foi apanhado de surpresa. Portanto, aquilo que era o momento de simpatia tornou-se de repente em notícia. Olha, é a força de Paredes. É verdade, é verdade, é verdade. João, muito obrigada por este bocadinho aqui connosco. Foi um gosto falar contigo. Temos muitas saudades de ti, temos muitas saudades de Paredes, sabes bem disso, mas vamos aguentar estas saudades todas e vamos fazer tudo certinho que é para o ano estarmos todos juntos, darmos muitos beijinhos e muitos abraços. Muito bem. Muito bem. Também anseio por esse dia. Beijinhos e abraços para todos. Beijinhos. Obrigado. Fica bem, adios. Tchau. Tchau. Tchau.